Oi, sou eu, Nando! E como eu falei pra vocês, no último episódio, eu me mudei pra Salvador. O estúdio ainda não tá pronto, mas eu resolvi gravar assim mesmo. Aqui, ó. Mesa de papelão, não tem problema, porque a receita que eu vou ensinar pra vocês hoje é maravilhosa. Moça de colher, que dá pra você comer enquanto você assiste um filme. Ou então você faz o quê? Faz a moça de colher, bota como recheio de um bolo que todo mundo aí vai amar. Aí, partiu a receita. E pra fazer essa receita, não tem complicação. Você vai ver que é super simples. Você vai colocar uma xícara de leite em uma panela. Aqui eu estou utilizando uma frigideira, porque se eu for utilizar uma panela, a minha panela daqui de casa é um pouco alta e não vai dar pra vocês assistirem. Não vai dar pra vocês verem a parte de dentro. Então eu vou utilizar essa frigideira. Vai colocar também duas colheres de sopa de leite em pó. Aí você utiliza o leite da sua preferência. E caso você queira com um pouco mais de gosto do leite, você utiliza umas três colheres. Na minha opinião, aqui na opinião do Nando, duas colheres de sopa é o suficiente. E o tamanho da minha xícara, que eu acabei não falando pra vocês, é de 240 ml. Colocou o leite em pó, vai acrescentar também duas gemas. Aí você separa a gema das claras dos ovos. Com as claras você pode fazer um omelete, só não pode jogar fora, viu? E aqui no meu caso, eu vou colocar sem peneirar as gemas. E eu acho que não tem necessidade. Mas caso você queira passar na peneira, pode ficar à vontade. Coloque também uma colher de sopa de margarina. Se você quiser utilizar manteiga, pode utilizar. Agora você utiliza uma manteiga sem sal. E vai acrescentar uma caixinha de 395 gramas de leite condensado. Aí raspa bem aqui, pra não jogar nada fora. Agora tem que raspar bem mesmo. E ó gente, minha voz tá assim um pouco rouca. Na verdade é porque eu tô com sinusite. Eu falei isso pra vocês no último vídeo. É horrível, mas... Enfim, não vou deixar ela ganhar de mim não. Eu vou fazer as receitas assim mesmo. Dá uma misturada e liga o fogo. Aí você vai ficar mexendo até ele começar a engrossar e começar a ferver. Subir umas bolinhas. Enquanto eu mexo aqui, eu vou falar logo uma coisa muito importante pra vocês. O fogo sempre tá fogo médio pra baixo. Nunca coloque no fogo alto, porque senão vai queimar a parte de baixo. E ele não vai chegar na consistência, na cremosidade que a gente quer. Em relação ao estúdio, decoração, essas coisas aqui do nosso novo cenário. Eu tô mostrando tudo lá no Instagram. Então já me segue lá também, viu? Olá, eu sou o Nando Andrade, Nando Pou no final. Eu sempre mostro nos stories, aí você assiste os stories. E espero que vocês gostem, porque tipo, eu mesmo que desenhei. Mas eu acho que vai ficar legal, acho que vai ficar legal. Aqui ó, engrossou, começou a subir essas bolinhas. Você vai continuar mexendo. É muito bom que você mexa com a espátula, porque aí dá pra você raspar bem o fundo. Aí você vai ficar mexendo por mais uns 4 minutinhos. Gente, que fogãozinho barulhento, viu? Eu espero que não esteja atrapalhando muito alto. Depois eu vou tentar trocar e depois eu me viro pra dar uns bolos. Aqui ó, ficou nessa consistência que vocês estão vendo. Você vê que cai com alguns morrinhos e o morrinho se desfaz lentamente. É só desligar o... Aí desliga o fogo. E vai aí a dica, ó. Quando você desligar o fogo, não pare de mexer e deixe lá não. Porque o fundo da panela tá quente e pode acabar queimando. E uma outra dica é que quando você for colocar num pote, for guardar, não leve logo pra geladeira. Você tem que deixar ele ficar em temperatura ambiente fora da geladeira. E eu espero que vocês tenham gostado dessa receita maravilhosa. Bem cremosinha. Olha pra isso que coisa. Olha que perfeição, meu Deus do céu. Tenho certeza que se você fizer aí na sua casa, você vai amar. Então já se inscreve aí no canal pra não perder as próximas receitas. Beijos. Eu vou comer aqui, mas calma aí que eu não vou comer isso tudo não. Tá doido, meu Deus? Aqui eu vou botar nenhum bolo. Nossa. Vou comer aqui. Hum, maravilhoso. Tchau.